Um mineiro foragido da justiça paulista, ele foi preso na zona rural de São Sebastião do Maranhão. Um mandado de prisão expedido pela justiça da comarca de Suzano foi motivo da operação para prender o homem que cometeu um homicídio. É o Miguel Brás que tem informações. Eu sempre falo aqui, né, Miguel? Hoje tem um sistema integrado, né? A pessoa comete o crime numa região e vai pra outra. Não adianta fazer essa migração, né? Digamos assim. Porque o sistema é todo interligado, né? Você tem informação? Boa tarde, amigo. Ei, Nico, boa tarde pra você. Boa tarde a todos que começam a semana conosco aqui pelo Balanço Geral. É exatamente isso que você disse mesmo, viu? O homem que foi preso é daqui da nossa região, da região leste mineira. E é o seguinte, a operação contou com a participação da Polícia Militar de São Sebastião do Maranhão e também com a PM de José Raidã. Tudo aconteceu após a Polícia Militar descobrir que havia um mandado de prisão contra o homem de 47 anos. Com isso, a polícia foi para a zona rural da cidade e encontrou o homem trabalhando em um curral. Segundo consta no boletim de ocorrência, o homem confirmou que realmente cometeu o crime de homicídio na cidade de Suzano, no estado de São Paulo. Porém, não deu mais detalhes. Só informou que após a ação criminosa, voltou para São Sebastião do Maranhão. Com isso também, Nico, os trabalhos da Polícia Militar continuaram e dentro da residência foram apreendidas duas espingardas. Munições também foram recolhidas e potes com espoletas de chumbos e outros materiais também foram apreendidos. Todos os procedimentos foram tomados e o homem encaminhado à delegacia civil na cidade de Goiães, juntamente com todo o material apreendido. E é claro que após a prisão deste homem, a justiça do estado de São Paulo será comunicada, Nico. Sim, cumpriu o mandado aqui e aí manda para a comarca de origem para... Vai ser recambiado, né? Lá que ele vai responder, né? É. Obrigado, viu, Miguel, por sua informação.